Fala, meu querido! Fala, minha querida! Tudo certinho? Mais uma aula aqui e, dessa vez, a gente vai te ensinar a pegar um modelo de calendário dentro do Excel, sempre atualizado, e você sempre vai poder usar esse modelo independente de qualquer ano. Beleza? Além disso, além desse modelo de calendário, a gente vai te ensinar a pegar alguns modelos de planilha que o próprio Excel já disponibiliza para você. Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça para ver esse conteúdo mega rápido e ser assertivo para você. Galera da edição, roda a vinheta! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal, a gente posta pelo menos três videoaulas por semana de Excel, VBA ou Power BI. E, além disso, a gente já tem mais de 4 mil alunos dos nossos cursos completos dessas ferramentas. É um prazerzaço estar aqui falando contigo. E antes de falar sobre os conteúdos, eu queria fazer um combinado contigo. Beleza? Se você quiser receber videoaulas como essa aqui, toda semana, pelo menos três videoaulas de forma gratuita, você vai clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Por quê? Se você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube vai te notificar sempre que a gente postar uma aula nova e aí você vai poder aprender de forma gratuita aqui com a gente. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Beleza? Esse vídeo vai ser super rápido para te ensinar a pegar modelos personalizados de planilha, usando como exemplo um calendário aqui dentro do Excel. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir um arquivo em branco, beleza? E depois que você abrir um arquivo em branco, você vai clicar aqui em arquivo e vai aparecer aqui para você mais modelos aqui no canto direito. Você vai clicar aqui em mais modelos. E agora eu tenho vários modelos aqui. Eu tenho calendário, orçamento pessoal mensal, folha de ponto de funcionário, planejador de viagens aqui que está atrás de mim, análise de fluxo de caixa, calendário acadêmico, orçamento doméstico. Cara, é bem bacana esses modelos de planilha aqui. E aí depois, o que você vai fazer? Para você baixar esse modelo de planilha, você vai clicar aqui no que você quer. A gente está usando como exemplo o calendário. Então, você vai clicar aqui. E aí, você vai clicar aqui em criar. Tranquilo? Então, criar. Beleza. Já tenho aqui o calendário. E aí, se você reparar, esse calendário aqui, ele está como o ano de 2021. Mas fica tranquilo que não tem problema. O que a gente vai fazer aqui? Você vai clicar aqui em 2021. Vou chegar aqui para o cantinho. Beleza? Depois que eu cliquei aqui em 2021, você pode mudar aqui para 2022, por exemplo. E aí, ele já trocou aqui. Está vendo? 2022. Vou chegar aqui e mudar para 2023, por exemplo. E aí, vou dar um Enter. E ele já trocou aqui também. Ele está começando o primeiro dia aqui no domingo. Está vendo? Se você quiser rolar para baixo aqui, ele já começa na segunda-feira. Então, dá para colocar o calendário tanto para começar no domingo, como está aqui, quanto na segunda-feira. Então, voltei para o domingo. O primeiro dia aqui já entra no domingo. Se eu trocar, por exemplo, para 2022, ele já volta para cá. Então, você consegue tanto escolher o ano do seu calendário aí, quanto você consegue escolher o dia da semana. Tem quem prefira o dia da semana começando ali na segunda-feira. Tem quem prefira a semana começando no domingo. Então, você consegue selecionar aqui e já ter um modelo de calendário. E aí, você pode escrever tudo o que você quiser. Por exemplo, então, eu vou deixar aqui 2023. E aí, imagina que no dia 1º de janeiro eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, você pode escrever aqui nessas células, ó. Lucas-atuar-cursos. Tranquilo, dá para escrever aqui de boa. A gente consegue fazer as nossas anotações aí e tudo mais. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, chegou até aqui, já deixa o teu like, se inscreve no canal. E vai ser um prazerzaço te ter aqui como inscrito no nosso canal e te acompanhando aqui. Fechado? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau.